Começou nesta sexta-feira o forró do Pontal 2023. O evento deve atrair cerca de 30 mil pessoas que devem passar pelo balneário. A expectativa é de que a festa movimente pelo menos 5 milhões de reais nos três dias. A Secretaria de Segurança do município instalou 23 câmeras para garantir a tranquilidade do público. Olha, nós já estamos lá com aquelas câmeras da entrada, né, que já funcionam. Então a gente faz ali um controle de acesso, a gente pode dizer assim. As pessoas que vão com abordagens, com orientação. Então a Guarda Civil, juntamente com a Polícia Militar, ela vai estar fazendo essas abordagens ali. E posteriormente ao evento, à entrada ali, nós colocamos também mais oito câmeras no local do evento. Além de umas 15 que nós já temos lá no balneário de Pontal do Ipiranga. Então assim, o monitoramento vai ser 24 horas. As abordagens também, para que as pessoas tenham tranquilidade, né. As pessoas de bem não precisam se preocupar com a questão da abordagem, porque é um trabalho natural da segurança pública. E a gente vai fazer essas abordagens com orientações para que a gente tenha, né, um período tranquilo, como a gente sempre teve, né. E que a gente possa alcançar aquele objetivo de todo mundo que vai para a festa, para participar da festa e sair da festa e voltar para os seus lares, né. Para as suas famílias em paz. Esse é o nosso projeto aqui. Foi aí. Segurança reforçada. Três dias de festa. Com certeza com muita paz, muita alegria, né. Tchau, 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 tchau. Vamos lá.